Isso aqui é um update do vídeo que eu fiz ontem aqui no canal, vou mostrar para você que a gente está aqui dentro do previsto ainda de acordo com os cenários do WeCoff, então vou bater de novo nessa tecla aqui para você e vou mostrar aqui algumas regiões importantes do gráfico do Bitcoin, a gente vai também aqui ver uma análise do Ethereum bem rápido, o Ethereum está retestando essa região aqui que era antes uma resistência e agora virou de novo resistência, virou um suporte depois resistência, então aqui vai ter uma análise bem rápida aqui do Bitcoin e Ethereum para você, então fique ligado aí. Fala pessoal, tudo bem? Vou voltar aqui então para o gráfico do Bitcoin em relação ao dólar, é o seguinte, para mim aqui nada me surpreendeu pessoal, comentei para vocês no último vídeo que o Bitcoin poderia aqui ainda, naqueles cenários do WeCoff, vamos pegar aqui o gráfico de 4 horas para a gente ter uma noção, pode ficar um pouco mais claro para a gente aqui, até de uma hora fica melhor porque a gente pode ver exatamente o candle batendo na região que eu comentei, então o Bitcoin que está nessa região aqui, batendo essas duas linhas amarelas, então esse é o topo aqui, essa aqui é a zona mais importante de suporte na região dos 30 mil dólares, mas ele foi buscar aqui uma região abaixo ainda dos 30 mil dólares, ele foi buscar aqui exatamente essa região dos 29.300, que eu comentei aqui pessoal, olha só, comentei que essa região aqui, o Bitcoin teria um suporte importante aqui, exatamente onde ele bateu, até rompeu um pouquinho para baixo, comentei no último vídeo também, e sempre que a gente tem uma queda do preço assim, a gente tem um long squeeze, acaba levando, fazendo efeito cascata e criando essas sombras no gráfico, então isso aqui é bem normal para mim, mas ele ficou exatamente essa região dos 29.300 aqui, e aqui pessoal, que tinha a ordem de compra de Bitcoin, comprei Bitcoin para esse preço, então o que eu estou recomendando para todo mundo aqui, que para mim eu estou fazendo a verdade aqui, a minha estratégia, eu tenho ordem de compra para cada um desses preços aqui, pessoal, obviamente aqui eu não comprei muito, mas quanto mais eu vou baixando aqui o preço, mais eu vou comprando, essa aqui é a minha estratégia, porque a gente pode ver o preço, o Bitcoin buscar esses níveis aqui, não duvido nada, eu acho que o nível assim que eu acho que mais provável que o Bitcoin possa buscar, caso ele romper esse aqui, confirmar um cenário realmente baixista aqui, a gente pode buscar a região dos 23 mil, esse aqui eu não estou descartando, porque está bem próximo lá da média móvel exponencial de 20 semanas, que eu falo direto aqui no canal, então esse é o nível que eu estou olhando aqui, o mais baixista que possível agora aqui no curto e médio prazo, tá bom? Então pessoal, vamos olhar aqui agora em relação ao que está acontecendo aqui agora no curto prazo do Bitcoin, o que eu estou vendo aqui no gráfico, então a gente buscou essa região aqui do gráfico, eu comentei de novo para vocês, inclusive no vídeo eu mostrei exatamente isso aqui pessoal, eu mostrei que o Bitcoin poderia buscar aqui, até passar um pouquinho dessa região do 29, eu desenhei várias vezes aqui no gráfico, e a propósito pessoal, muito obrigado aqui, meu último vídeo teve aqui mil likes, muito obrigado mesmo, se você quiser me ajudar aqui, não esqueça de deixar o seu like no canal, que vai me ajudar muito a fazer mais conteúdos, sempre que eu atinjo aqui perto de mil likes, eu me motivo realmente a preparar aqui, estudar um pouco mais os gráficos, para passar mais informações para vocês, tá? E não se esqueça também de deixar o comentário de vocês, me ajuda a poder entender um pouquinho mais as dúvidas de vocês, e pessoal, não se esqueça que também, tá? Tem muito comentário aqui de fraude no canal, tá? Querendo pedir para você fazer investimento, enviar aqui uma mensagem de WhatsApp para alguém, enfim, tá? Então, pessoal, tomem cuidado, tá? Não enviem dinheiro para ninguém aqui que está baixando número de telefone, contato, tá? Não entre em contato com ninguém aqui desses comentários, porque isso aqui pode levar você a ter um risco de cair de fraude, tá? Tem muito isso, e em breve aqui imagino que vai ter pessoas com o meu nome, tá? Começando a colocar aqui comentários, então tome muito cuidado aqui, tá? Tô realmente agora, no último vídeo, não tive nem tempo de comentar tudo aqui e responder vocês, tá bom? Mas muito obrigado, deixe o comentário de vocês aí, tá? Eu vou tentar ler o máximo e responder, mas não se esqueça também aqui, ó, bem importante, participe aqui dos grupos, tá? O grupo Telegram tem quase 4 mil pessoas hoje no grupo, pessoal, tá? Incrível, tá? Realmente é o maior grupo aqui de Telegram aqui que eu tô vendo do Brasil, tá? E tem o Discord também, que eu quero fazer uma live no Discord, tá? Muito em breve, então participe do Discord também, tá? Eu quero organizar um pouquinho mais ali, tá bom? Então vou voltar aqui para o vídeo, para essa análise do Bitcoin. Pessoal, aqui, ó, o Bitcoin foi nessa região aqui, bateu nessa região dos 29.300, né? Então o que eu tô vendo aqui agora, tá? Estou dizendo o seguinte às linhas aqui para a gente poder entender, para o Bitcoin sair dessa maré aqui embaixo aqui, né? O que a gente pode fazer aqui, ó? Desenhar uma linha de... Aqui tem uma linha de resistência, tá? Essa linha laranja aqui, beleza? Então aqui, o Bitcoin tem que aqui agora romper essa linha de resistência para cima para poder sair dessa tendência aqui, né? De curto prazo, né? Baixista, tá? A gente ia conseguir romper isso aqui para começar a reverter essa tendência aqui no curto prazo, tá? Isso aqui é bem importante, tá bom? Esse é o primeiro passo, né? E aqui, interessante, ó, no gráfico de uma hora que eu tô enxergando aqui para... Porque eu tô enxergando esse gráfico, a gente tá fazendo aqui também, ó, uma formação de ombro, cabeça e ombro, tá? Então isso aqui tá bem interessante, ó. Então aqui a gente tem aqui o pescoço, tá? Do ombro, cabeça e ombro. A gente estaria fazendo aqui, ó, esse... Exatamente isso aqui. Deixa eu só achar aqui o elemento gráfico, Bom, achei aqui que eu tenho que até botar o ombro, cabeça e ombro aqui como favoritos do meu trade view, tá? Se você não sabe aqui, você pode colocar, por exemplo, aqui, ó, você pode marcar com a estrelinha, fica nessa barrinha aqui do lado, embaixo, que você pode desenhar mais rápido, tá? Às vezes eu esqueço de botar e eu tenho dificuldade de achar as coisas aqui, tá? Então aqui, ó, o Bitcoin tá fazendo aqui no gráfico de uma hora esse ombro, cabeça e ombro, né? Então tá descendo aqui, ó, fazendo o ombro aqui, né? Aqui vai fazendo a cabeça, né? E esse continuando aqui, formando um outro ombro aqui, tá? Então tá fazendo essa formação aqui, obviamente, isso aqui não terminou ainda, pode ser que ele continue a ficar mais um tempo aqui, tá? É o que eu tô imaginando aqui agora, tá bom? Não ficou muito bem desenhado esse, esse aqui provavelmente tem que ficar aqui, ó, tá? Então agora ficaria mais ou menos isso aqui, tá bom? Então, pessoal, aqui, ó, se o Bitcoin, se aqui confirmar, a gente romper esse pescoço aqui, ó, a gente pode retestar, né? Retestar essa linha aqui, ó, em... Essa linha de tendência de baixo aqui, ó. E o alvo disso aqui, né? Se a gente botar aqui o alvo, né? Você pode medir o alvo também. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Seria dessa... Essa região aqui seria o alvo do ombro, cabeça e ombro, tá? Então a gente poderia colocar aqui pra cá. Se ele romper esse pescoço pra cima, pessoal, a gente poderia ver o Bitcoin buscar aqui, ó, esse topo anterior aqui, essa região anterior aqui, na região dos 35 mil e 300 dólares, tá? Isso que eu tô imaginando que o Bitcoin é agora no curto prazo aqui, tá? Ele tem que romper essa região do pescoço aqui. Isso aqui é até um trade interessante, tá? O que eu faria, por exemplo, se você quiser fazer um scalp aqui, você pode entrar numa... Confirmando esse rompimento aqui do pescoço, tá? Você pode fazer pelo menos scalp até essa região aqui, ó. Nesses casos aqui, eu até gosto de fazer uma alavancagem mais alta, né? Você pode fazer um scalp dessa região aqui, tá bom? Então é uma coisa que eu poderia fazer aqui agora, né? Se não fosse tão tarde, já são oito da noite aqui em Bangkok e provavelmente eu não vou mexer mais nada aqui hoje, tá bom? Mas tá fazendo esse ombro, cabeça e ombro. Isso que eu tô imaginando pro Bitcoin aqui agora, tá? Então eu vou acompanhar aqui acontecendo o gráfico. Mas seguinte, pessoal, o que eu quero aumentar pra vocês aqui que é importante, ó. O Bitcoin, quando ele foi buscar esse fundo aqui, tá? Alguns pontos importantes aqui, ele foi buscar esse fundo aqui nos R$29.300. O importante é lembrar o seguinte, ó. Aqui, ó, quando a gente botar o volume, a gente teve também um volume de compra aqui bem bacana, ó. Bem forte, né? Então aqui no gráfico da Bitstamp. Então, isso aqui mostra que aqui nessa região tem realmente uma... Vai ter um suporte forte, né? Eu mostrei no VPVR no último vídeo, ó. A gente tem um... Aqui nessa região, se puxar o gráfico mais pra cá, ó. A gente tem uma região de volume aqui, ó. Deixa eu mudar meu gráfico, minha tela um pouco pra lá. Nesse lado. Então a gente tem aqui um volume nessa região que é bem importante. Isso aqui vai segurar o preço, tá? Obviamente, agora, se romper essa região aqui, pessoal, ó. Se a gente romper essa região dos R$29.300 aqui, né? A gente pode buscar esses R$26.000 aqui, ó. R$26.833, tá? Isso que eu quero mostrar pra vocês. Deixei alerta nos vídeos aí também, tá? Então todos esses níveis aqui eu tenho ordens de compra no Bitcoin, tá? Porque são níveis importantes e tem volume. Mas eu acho que o volume principal aqui, é a região de suporte principal, é a região dos R$23.000 aqui, tá? Então isso aqui que eu tô olhando aqui, que eu tenho maior parte de capital aqui tentando comprar Bitcoin, tá? Então isso aqui é interessante. Isso aqui, falando em comprar pra hold, tá, pessoal? Não é pra fazer trade. Comprar pra hold, tá bom? Você pode também entrar comprado aqui pra uma operação, mas acho que um pouco... Tá um pouco longe de ver isso aqui acontecer, tá? Mas aqui, por exemplo, os R$29.300 até poderia ser, né? Aqui fazer uma entrada aqui, o Bitcoin caiu, tem uma entrada aqui, botar um stop loss mais pra baixo aqui e ver se o Bitcoin... Isso aqui eu não fiz, eu fiz compra de Bitcoin no spot, tá? Então isso aqui eu fiz aqui, tá bom? Então vamos lá aqui. Pessoal, o que eu tô imaginando aqui agora, tá? Só com os comentários rapidinhos. Então, pra mim aqui agora, seria importante o Bitcoin romper essa linha de tendência que eu mostrei pra vocês, tá? Romper esse pescoço aqui, a linha de tendência de baixo que eu mostrei aqui. Essa linha é muito importante, tá? Essa linha aqui. Então esse é o primeiro passo, tá? Mas o mais importante, pessoal, aqui, além de romper essa linha, é romper essa região aqui, né? Essa região aqui do gráfico, tá? Seria muito importante romper pra gente buscar aqui os R$37.500, tá? E romper isso aqui, porque... Se não, pessoal, a gente vai fechar a semana aqui agora, né? A gente tá na sexta-feira, a gente fecharia a semana aqui abaixo desse nível, tá? E isso tá me preocupando, porque sempre o Bitcoin fez isso, tá? Rompeu após a segunda semana que fechou abaixo desse nível aqui, a gente começou a ver o preço cair, tá bom? Cair, assim, durante várias semanas, né? Em alguns meses. Então a gente poderia entrar num bear market aqui de curto prazo, tá? Isso poderia acontecer se a gente não buscar esse nível aqui. Eu vou atualizar vocês mais em breve aqui no canal sobre isso, tá? Sobre esse assunto. Vou refazer aquele vídeo lá e mostrar pra vocês esse nível, tá bom? Então seria importante o Bitcoin romper esses níveis aqui e buscar, tá? Conforme mostrei no último vídeo, né? Os cenários do week off, a gente poderia até aqui agora, vou limpar um pouco a minha tela pra vocês poderem dar uma olhada, a gente poderia estar aqui agora num cenário aqui de reacumulação, tá? Então o Bitcoin fez exatamente isso aqui, ó. Ele foi buscar esse fundo mais baixo aqui, né? Agora a minha expectativa pra esse cenário tomar forma, né? Qualquer cenário. Pode ser esse aqui, pode ser até um cenário de restribuição, ó. Até no cenário de restribuição também. Aqui, ó. O Bitcoin, ele bate aqui no fundo, tá? E vai buscar esse topo de novo. Então eu tô imaginando que o Bitcoin ainda possa, pode, apesar de todas as notícias que a gente tá tendo no mercado aí, notícias ruins, tá? Que eu acho que a maioria dos traders que tem experiência aqui no mercado não cai nessa bagunça toda aí, tá? Porque isso é muito fã de que solta no mercado pra forçar vocês aí venderem o Bitcoin de vocês, tá? Então tome cuidado com isso. A mídia é muito perigosa, vai começar a influenciar vocês a vender Bitcoin, tá? Então esse é um ponto importante. Então aqui, pra ambos cenários aqui, tá? O cenário de reacumulação, tá? Ou um cenário aqui de distribuição, eu imagino que o Bitcoin possa aqui, seguindo esse padrão do e-coff, obviamente tá muito cedo ainda pra isso aqui tomar forma, tá, pessoal? É só uma hipótese, né? Um possível cenário de buscar e retestar esse topo aqui anterior na região dos 42 mil dólares, tá? É isso que eu tô imaginando aqui, tá bom? Obviamente, a gente vai ver que agora no curto prazo isso vai acontecer, tá? Nos dois cenários aqui. A diferença de um cenário pro outro, ó, que acontece aqui, ó, vamos voltar pro gráfico, tá? De um cenário pro outro, qual a diferença? Aqui, no cenário de reacumulação, a gente vai chegar a um ponto aqui de testar esse topo aqui dos 42 mil e romper pra cima e continuar subindo, tá? Então isso vai acontecer. Num cenário de redistribuição, a gente vai romper essa região aqui pra baixo de novo, né? E algum ponto a gente pode fazer, por exemplo, seguir, ó, pode fazer isso aqui e Bitcoin começar a perder força aqui, pum, e romper pra baixo e continuar caindo, tá? Então isso aqui é o cenário de redistribuição. O cenário de reacumulação, a gente teria exatamente o contrário. Então a gente, aqui a gente poderia ainda subir, né? Testar isso aqui, cair um pouco mais, enfim, e Bitcoin depois voltar a subir, tá? Então basicamente é isso, tá bom? Então esses cenários do e-coff eu deixei no último vídeo, eu deixei o link pra isso aqui, posso deixar de novo pra vocês na descrição do vídeo aqui, tá? Deem uma olhadinha sobre isso aqui que vale muito a pena pra vocês imaginarem aqui, né? Porque isso aqui, de novo, pessoal, isso aqui se repete no cenário, no gráfico dos gráficos de Bitcoin de vários períodos, tá? Em diversos times frames, né? De quatro horas, de um dia, de semanal, mensal, isso aqui se repete bastante, tá bom? Então vale muito a pena vocês darem uma olhada aqui pra entender esses modelos gráficos, né? Isso me deixa mais tranquilo até de poder ver um cenário otimista pro Bitcoin, tá? Eu acho que a gente poderia em ambos os cenários de acumulação aqui, tá? Acumulação ou então de redistribuição, a gente poderia estar aqui ainda ter chance de buscar esse topo aqui, tá? Então essa é a questão. O pior que pode acontecer pro Bitcoin aqui agora, pessoal, no curto prazo, a gente testar essa linha de resistência aqui, ó, e começar a perder força de novo, tá? E daí a gente romper essa região dos 29.300. Se isso aqui acontecer agora aqui no curto prazo, né? A gente rompe de novo isso aqui pra baixo, pessoal. Daí eu vou realmente entrar aqui. Já tô um pouco bearish, tá? Tô um pouco bearish aqui. Tô com uma esperança só, tá? Se isso aqui tomar forma no curto prazo, a gente pode então ver o Bitcoin buscando aqui níveis mais baixos. Daí com certeza aqui daqui de novo, pessoal. Daí aqui sim eu vou tentar fazer liquidar o Bitcoin, esperar cair, né? E tentar comprar aqui na região dos 23.000 pelo menos, tá? Esse é o meu plano aqui superficialmente falando pra vocês, tá bom? Então essa aqui é a análise bem rápida do Bitcoin. Não quero que entrar muito em detalhe, pessoal. Cune com esse ombro aqui, tá? Essa linha de resistência. E esse nível aqui também de 37.500. Seria bem importante retestar esse nível aqui pra poder ganhar força. A gente rompendo esse nível aqui, pessoal, esse nível aqui de 37.500, ó, seria muito bullish. Esse nível aqui que eu tô cuidando aqui na linha vermelha seria extremamente bullish pra mim se a gente romper esse nível pra cima, tá? Porque a gente vai testar pelo menos retestar 42 aqui, tá bom? Então é isso que eu imagino, tá? Então vou acompanhar aqui e vou atualizar vocês ao longo do tempo, tá? Vamos olhar aqui o Ethereum rapidamente. Então o Ethereum aqui, ó, o Ethereum bem rápido. O Ethereum aqui, ele ele rompeu essa linha de resistência aqui de suporte, né? Que era uma resistência que a gente rompeu pra baixo, né? E a gente pegou essa linha de suporte que vem lá de baixo, pessoal. Olha aqui, ó. Lá de baixo tem uma linha de suporte aqui, ó. Tá vindo aqui, tá acompanhando também. Essa linha amarela, tá? Tá até um pouquinho, tem que ajeitar um pouco ela, ó. Teria mais ou menos isso aqui, tá bom? Então o Ethereum foi exatamente aqui, ó. Testou essa linha aqui, ó. Foi exatamente, pessoal. Incrível, ó. Bateu exatamente na linha, ó. Tá? Então eu só rejeitei a linha porque a linha tava aqui errada no meu gráfico, tá? Então, essa linha amarela aqui, ó. Então, pegando essa linha aqui, essas linhas de tendência que eu gosto muito de desenhar porque a gente pode ver, tá? Isso aqui tava desenhado no meu último vídeo, tá? Essa linha já tava aqui. Se vocês olharem o último vídeo já tava essa linha aqui, então. Mas eu não entrei em nenhuma operação de Ethereum aqui, tá? Não tô fazendo trade de Ethereum. Eu comprei aqui um pouco, um pouco mais acima que comprei, tá? Ethereum. Mas eu vou fazer um hold aqui do Ethereum por um tempo. Eu já tava querendo comprar um pouco mais, tá? Vou fazer um... Tô aqui um pouco negativo nessa última compra de Ethereum. Mas eu tenho Ethereum já comprado há bastante tempo. Então, eu vou esperar aqui agora ver se o Ethereum vai romper essa linha aqui de resistência pra cima, tá? Seria bem importante. E o Ethereum também tá fazendo esse ombro, cabeça e ombro, tá? Então, isso que eu quero deixar claro pra vocês aqui, ó. A gente tem também quase um ombro, cabeça e ombro formando no Ethereum aqui, tá? Então, dê uma olhadinha aí pra ver se não vale a pena, né? Se vocês estão fazendo trade de Ethereum. A gente poderia tá fazendo aqui um ombro, cabeça e ombro, tá? Bem parecido. Não é tão ideal aqui, mas depende de botar aqui no gráfico de 30 minutos, 15 minutos pra ver algo do tipo, tá? Então, dê uma olhadinha. Não tá bem ideal aqui, mas tá parecido com o gráfico do Bitcoin, tá bom? Então, o que eu imagino pro Ethereum é que agora, pessoal, a gente tem que romper essa linha aqui de resistência, tá? Pra cima, pra gente buscar aqui retestar essa máxima histórica, tá? Isso é bem importante. E conforme eu comentei nos vídeos anteriores, eu não imaginava que o Ethereum ia romper essa máxima histórica de primeira, tá? Porque o Bitcoin não fez isso. Então, a gente vai testar essa máxima histórica aqui mais de uma vez, tá bom? Então, isso que eu tô imaginando aí. Então, ainda tô assim, a esperança, mas as altcoins, pessoal, só um update pra vocês aqui, né? As altcoins ainda tão ganhando força aqui, a gente pode ver, ó. Tá saindo dinheiro do Bitcoin, tá? Essa aqui é a dominância do Bitcoin. Tá perdendo força, tá aqui em 64.81. Eu falei pra vocês que rompendo essa região aqui, ó, essa região aqui dos 67, ó, as altcoins iam ganhar força. Elas tão ganhando, tá? Várias altcoins perderam força, perderam em relação ao dólar, né? Mas, se eu comparar em relação ao Bitcoin e até o Ethereum, né? A gente teve várias altcoins que ganharam bastante força aí, tá? Então, pessoal, esse foi só um update pra vocês aí da última análise, tá? Pra vocês ficarem tranquilos, que a gente tá aqui ainda, né? A gente tá aqui no cenário, nos cenários do week off, tá? Então, de ou de acumulação ou distribuição, tá? Então, eu vou atualizar vocês em breve. Não se esqueçam de participar do grupo Telegram, pessoal, tá? Tem muita gente bacana ali, eu quero participar com vocês lá, trocar ideia com todo mundo. E amanhã eu quero lançar um vídeo aqui, fazer um vídeo, pessoal, muito interessante pra quem tá entrando nesse mercado aqui agora. Eu quero fazer um vídeo explicando qual a melhor forma de se investir, né? Fazer investimento em Bitcoin, tá? Então, algumas pessoas perguntaram pra mim como investir em Bitcoin se não quer olhar gráfico, não quer ficar acompanhando o mercado dia a dia, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês, eu tô montando uma planilha bem interessante aqui, ó. Vou dar uma prévia pra vocês essa planilha, tá? Essa planilha que eu tô mostrando aqui, ela, eu tô fazendo aqui um estudo de Dollar Cost Average pra explicar pra você como investir Bitcoin aqui de forma fácil, tá? Pra você que entrar nesse mercado e não ficar quebrando muito a cabeça aí, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado, deixa seu like, se inscreva no canal, ative todas as notificações e eu vejo vocês aí muito em breve. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma